Olha, eu tô colocando boi há 42 anos. Não acho pena bonita, como o curtir do Guará. Serena, serena, boi, eu já tô serenando. Eu sou velho, eu sou novo, eu já tô me acostumando. Mas eu tenho prazer, é botar orgulho dos outros doando. Eu tenho prazer, é botar orgulho dos outros doando. Vaqueiro já me se bui, e pra dentro do corral. Tanta gente tão presente, gostaria de apreciar. Serena, serena, boi, eu já tô serenando. Eu sou novo, eu sou velho, eu já tô me acostumando. Mas eu tenho prazer, é botar orgulho dos outros doando. Mas eu tenho prazer, é botar orgulho dos outros doando. O Correio se anafragou, na Bahia ele afundiu. O Correio se anafragou, na Bahia ele afundiu. Mandador do ar de neve, nunca mais ele voltou. E mandador do ar de neve, nunca mais ele aqui voltou. Chorava a dona Violeta, chorava, se ela lastimava. A família que mais morreu, paraense e abelar. A família que mais morreu, paraense e abelar. Mede maior, mede Maria, mede toda a prazerção. O santo que festeja mais, glorioso Sebastião. O santo que festeja mais, glorioso Sebastião. O santo que festeja mais, glorioso fundamental. O santo que festeja mais, glorioso Sele muito FORECADANT. O santo que festeja mais, glorioso Fe sommes prazer.